Tá fora de foco. Preciso de um plano bem aberto. Olá, internautas! Estamos de novo com mais um blog da Doro. E hoje eu vou fazer um desafio muito legal que eu recebi assim, tipo... Milhões, bilhões de pedidos nos comentários do vlog Pra que eu fizesse um desafio muito bacana. O desafio do... O chão é lava! E pra participar do desafio, eu chamei o meu irmão. Alegre, bonito, catito e dingoso. Ludovico! Tadá! Ludovico... Ludovico... Duroteia? 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 E o meu irmão, ele vai participar por livre e espontânea vontade. Eu vou participar porque eu quis. E ele vai participar do desafio... O chão é lava! E pra quem não conhece a brincadeira, né Ludovico? Eu conheço, eu tinha esquecido. Um de nós vai ficar andando pelo quintal e o outro vai ficar acompanhando. E aí, esse outro que tá acompanhando vai gritar assim, de repente, a qualquer momento. O chão é lava! E aí, quem tava andando tem que encontrar um lugar, qualquer lugar, para subir e escapar do chão de lava. E eu sou totalmente excelente nessa brincadeira, com absoluta certeza. Ludovico, você sabe que eu vou ganhar, não é? E você vai ganhar? Eu admiro tanto esse seu lado ingênuo. Pode começar então. Então vamo! Vai andando! Vai andando! Andando com cuidado! O chão é lava! O chão é lava! Um minhoquias, dois minhoquias, três minhoquias, quatro minhoquias, cinco... O chão é lava! Valeu esse!! Então Ludovico! Preparado? Preparadíssimo... Ok, então vamos lá. Começou! O CHÃO É LAVA! Nossa, não deu nem tempo de contar também! O CHÃO É LAVA! O CHÃO É LAVA! 1 minhoquias, 2 minhoquias, 3 minhoquias... Cadê meu irmão? 4 minhoquias, 5 minhoquias! Ludovico? Cadê você? Aqui em cima! Eu ganhei! Ludovico, ganhou não, empatou, viu? Eu ganhei, eu ganhei... Cuidado, não vai cair, cuidado! E você? Você já brincou do desafio do CHÃO É LAVA? Que legal, deixa os seus comentários aqui, eu quero saber como foi, se você conseguiu tirar o pezinho do chão... Se você não conseguiu, não é? Também! E também se você curtiu, dê o seu joinha e compartilhe com os amigos! É, aproveita também e se inscreva no canal do YouTube! Ah, não esquece de clicar no sininho pra receber as notificações! Ah, e também pode curtir a nossa página no Facebook! É isso aí! Bom, então, encerra-se agora mais um vlog... Do Ludovico! Sai, Ludovico! Sai, Ludovico! Já! Duro pegue? Ludovico? Que estratégia do... Como é que você subiu? Bom, eu... Empatou! É! Parabéns, parabéns! Parabéns, papapá! Muito bom, muito bom! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá!